Eiii Que isso Olha os caras me atacando E ai galera Beleza de nata com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V E galera é o seguinte Um gringo fez O mod Ele recriou A Amazonas Que é aquela floresta gigantesca Que tem no Brasil E a gente vai saber ai Qual é a visão que um gringo tem Do Brasil, dos brasileiros E a gente vai explorar aqui A Amazonas Desse gringo Acho que não foi BR que fez Eu não tenho certeza, mas acho que foi Foi gringo que fez Olha o rio Amazonas aqui E tal floresta Vamos saber ai O que tem na Amazonas Será que é só Será que é só Floresta Mano Olha ai cara Que louco Se você pegar a imagem Da floresta Amazonas Você vê que é tipo assim Desse jeito mesmo Cheio de Seguinte mano Acho que eu vou pegar um barco aqui E vou primeiramente explorar aqui Com um barco É isso que eu vou fazer Porque tá meio embaçadinho Andar nessa água aqui Vamos spawnar um barquinho aqui Vamos explorar a floresta Amazonas De um gringo De um gringo 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 Vamos ver O barquinho já vai ajudar a gente a ir mais rápido Se tiver alguma coisa Aí pelo meio A gente vai saber É realmente ó Pera ai ó Ó Olhando de cima Realmente parece ó Tá vendo ai A floresta aqui Pá Enfim Vamos dar um rolezinho aqui Será que vai ter índio Caraca Não dá pra virar O barco Ó Ih tem uns caras aqui mano Os caras aqui Será que eles são passivos Será que esses caras aí são passivos Não sei Caraca O barco não vira na água Meu amigo Ó Opa Virou uma casinha ali na frente Ó Tem ó Aquilo é uma onça Uma onça Só tem onça Na Amazonas Aquela onça do GTA né É isso aqui eu acho que já tem né Isso aqui já tem no jogo Se eu não me engano Eu acho que já tem Ou não Tem isso aqui véi Sinceramente eu não lembro Caraca Que dúvida Vamos ver isso aqui Vou dar uma exploradinha aqui Que eu não sei se isso aqui já tem no jogo Cara Não tem isso aqui no jogo Cara Ó O barquinho aí ó Dos amazonenses Amazonas ela pega Manaus né E o Acre ali Não sei se chega no Acre Eu não sei véi Acho que só pega Só pega Amazônia só pega no coisa mesmo né Vamos lá Vamos explorar aqui Que eu vou conseguir sair daqui Ó Dá pra sair Bom Não é tão Não tá tão grande Esses mapas não são grandes Não tem como Porque O limite de Ó Aqui já dá pra entrar aqui no meio Aqui ó Do corvo ó Eita Eita Caraca Que que é aquilo Que que é aquilo Olha galera Tem um pessoal acampando aqui Pessoal acampando aqui ó O que será hein Caraca Não dá pra andar Não dá pra andar Pô Tem uma parte ali Que eu não explorei Deixa eu pegar o barco de volta Onde foi parar o barco? Tá aqui no meio Tá aqui ó Alguém já Já foi no Rio Amazonas? Já? Já chegou aí já? Ah não sei Vocês aí foram Diga eu Ah Vamos ver Vamos ver Vamos mais pra cá Ah Aqui é aquela parte Onde a gente tem aqueles Aqueles pescador aqui ó Vamos descer aqui Vamos descer aqui Ó o barquinho aqui Ué Já é outro maluco Já é outro aqui ó Tem algumas caixas Não dá pra tirar Não dá pra fazer nada Tá aqui o pescador Cara sinceramente Eu acho que isso aqui Não tem Sinceramente eu não lembro Não lembro mesmo Tem o cara pescando aqui Vamos entrar aqui pro meio Provavelmente vai Ih rapaz Provavelmente aqui vai ter Algumas coisas Ué Tem uma mulher aqui ó Tirar a arma né mano Tem umas casinhas aqui Ih rapaz Tem o pessoal que mora aqui ó Aquelas casinhas Ó Esse aqui sim Esse aqui sim ó Tem essas casas Na beira do rio E aí gente Tá de boinas aí Entrando na casa aqui Do povo Essas casas aqui Eu tô ligado Que existe véi Os ribeirinhos né Acho que eles chamam De ribeirinhos né Enfim ó Achamos um pessoal aqui Vamos ver se a gente Achou mais gente pra trás Tem uma véia ali Andar nessa Nessa poça aqui É triste véi O que que tem por aqui 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 será que eu Aqui eu não fui Aqui eu não fui Mano O acesso aqui É meio difícil De passar Aí ó Peraí Vamos subir assim véi Ver se a gente Acha mais outras Coisas aqui Ó A parte de cá Tem as árvores Estamos nozes E Opa Tem um Ó Tem uma tribo de índio Ali ó Ó Os ribeirinhos E tem uma tribo de índio Aqui ó Dá pra gente chegar aqui ó Pelo que parece Me parece ser uma tribo de índio Olha as casinhas aqui ó Casinha de índio Aqui ó Sopado Olha só véi Que isso Olha galera Um homem branco véi Um homem branco aqui ó Que Que É isso mesmo véi Olha a visão que os gringos tem Dos BR Mano Tá aqui ó Obviamente isso aqui é uma 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 oca de índio E nada E nada Sendo Cozinhado Ou Fritado Ou assado Um humano Um humano Então Olha isso Caraca Que troço bizarro Mano Então essa é a visão que alguns gringos tem Do Brasil Da Amazonas Que índios Come humanos Além da violência Que a gente viu aqui Dessa pessoa aqui Sendo Morta Meu amigo Olha aí véi Fazendo um churrasquinho de humano Que bizarro Que bizarro Ei Que isso Olha os caras me atacando Caraca Chegou gente aqui me atacar Que loucura Galera Eu fui Fui atacado aqui mano Os caras São o que Canibais Eu tô vendo O mapa ali Mais Tô vendo O mapa mais Ei Os caras Tão me atacando Caraca Moleque Eu não sou Índio Vou entrar aqui Vou entrar aqui na oca Meu amigo Será que são Canibais Caraca Tem muitos Vou pegar uma melhor Que é sacar aqui Caraca Eu fui atacado Na Amazonas Tem mais Os caras Apareceram do nada Meu amigo Ai 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 Tem mais um Tem mais um Caraca Véi Então aqui Seriam os índios Esses caras Onde tá Galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Então essa é a visão Que os gringos Têm do Brasil Aí ó Churrasquinho de humano Foi Foi intenso Bom é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra tia Até uma próxima Achando que eu tô No Battlegrounds Tô tentando esquivar aqui Inclinar a mira E fui Tô tentando esquivar aqui